Nesse vídeo nós vamos revelar para vocês os recursos ocultos da opção de desenvolvedor para corrigir o problema de drenagem da bateria do seu aparelho, tranquilo? Aumentar, na verdade, a vida útil da bateria do seu aparelho. E para isso a gente precisa alterar essas configurações, esses recursos ocultos que ficam aí na opção de desenvolvedor e a gente vai revelar todo o passo a passo agora para vocês, tranquilo? O interessante é o seguinte, se a sua bateria estiver realmente com defeito, esses recursos vão ajudar a otimizar a sua bateria, tranquilo? Mas não vai resolver de fato 100% o problema. O que a gente quer aqui, na verdade, é que a sua bateria dure acima de 24 horas. Isso para a gente já é muito importante alterando essas configurações. E consegue, porque eu consegui e eu vou revelar agora para vocês, tranquilo? A gente vai vir aqui em configurações e a gente vai ativar a opção de desenvolvedor, tranquilo? A gente vai vir e clicar aqui em sobre o telefone. Clicando aqui em sobre o telefone, a gente vai vir aqui em opções, informações de software. Olha só como aqui é que ativa a opção de desenvolvedor. Muita gente também tem dúvida. No seu aparelho pode mudar apenas o nome, mas preste atenção porque é sempre parecido aqui o nome. A gente vai clicar 7 vezes aqui nesse número de compilação. Esse número aqui de compilação a gente vai clicar 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pronto. Ele vai pedir agora a senha atual aqui do nosso aparelho, a senha de bloqueio da tela. A gente vai colocar agora essa senha. Pronto, a gente acabou de colocar aqui a senha. Depois que a gente coloca aqui a senha, a gente vai voltar aqui. A gente volta, vai voltar aqui. E a opção de desenvolvedor já vai ficar aqui ativada para a gente, tranquilo? Então a gente vai clicar aqui em opção de desenvolvedor. E a gente agora vai começar a ver esses recursos ocultos para alterar e a gente conseguir otimizar de fato e acabar com essa drenagem da bateria no nosso aparelho, beleza? Então a primeira opção aqui, ela acaba ficando um pouco bem escondida mesmo. É uma sequência aí de 4 a 5 opções que a gente vai alterar agora para que o seu aparelho possa de fato parar com essa drenagem de bateria, beleza? Então o primeiro passo da gente é procurar por essa opção aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. Fica um pouco escondida, certo? A gente vai vir aqui bem devagar mesmo, certo? Para que a gente possa estar fazendo todo o passo a passo. A gente vai vir aqui procurar nesse passo a passo. São opções aí, a gente acabou descobrindo várias, mas são opções que a gente tem que vir com muito cuidado, tranquilo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre drive gráfico no próximo vídeo, tranquilo? Então é interessante que você já se inscrever no canal. A gente vai vir aqui, certo? Pronto, aceleração de busca de Wi-Fi. Em alguns aparelhos isso aqui vem desativado. O primeiro passo da gente é ativar essa aceleração de busca aqui do Wi-Fi, beleza? Então a gente acaba ativando, deixando sempre ativado. Isso aqui a gente pode fazer através das configurações iniciais do aparelho, mas o interessante é deixar aqui ativado no modo desenvolvedor. Por quê? Porque ela economiza bateria e melhora o desempenho de rede, tranquilo? Então a segunda opção aqui seria... A gente vai baixar aqui mais um pouco. Fica realmente um pouco escondido, a gente vai fazer aqui no passo a passo para que vocês possam repetir esse procedimento aí no seu aparelho também, para facilitar a vida de vocês. Não adianta a gente pular aqui o vídeo, que vai ficar ruim quando você for fazer aí no seu aparelho, tranquilo? Então a gente vai vir aqui, bem devagar. A gente vai vir aqui, mais um pouco. Vamos baixar aqui mais um pouco. A gente vai vir aqui, atualização. A gente vai procurar por essa opção aqui, atualização. Não manter atividades. Pronto. Essa situação aqui, não manter atividades. Destruir todas as atividades quando o usuário sair. Essa opção você tem que deixar ativado. Aqui vai acabar com aquela drenagem de bateria, de fato, que acaba prejudicando aí o seu aparelho, beleza? Então essa é uma opção primordial para a gente deixar ativado. Estava desativada aqui essa função. É destruir todas as atividades quando o usuário sair. Ou seja, quando você sair de algum aplicativo, ele vai fechar imediatamente esse aplicativo, para que você não possa estar aí, ficar com ele rodando em segundo plano, tranquilo? Então o segundo passo da gente vai ser esse aqui. Agora a gente vai procurar por atualização automática do sistema. A gente vai pular aqui. Eu tenho aqui, atualização automática do sistema. Essa opção aqui de atualização automática do sistema, a gente vai deixar desativada. Por quê? Porque essa atualização acaba aqui. Quando o aparelho recebe uma nova atualização, ele já atualiza e já deixa aquilo ali tudo automático. Já baixa aquele meu mundo de coisa. E acaba aí, além de causar alguns travamentos aí no seu aparelho, porque o seu aparelho já pode estar com esgotamento de memória, isso vai acabar ocasionando, tirando a sua autonomia em calcular se realmente vai ser mais viável ou não atualizar o aparelho naquele momento. Porque o seu aparelho pode estar já com esgotamento de memória. E você deixa aqui automático essa atualização. Ele vai baixar aí várias atualizações de sistema dos aplicativos. Vai fazer com que o seu aparelho fique um pouco mais lento, travando. E também aí drenando a bateria, porque isso vai estar sempre ativado. Acaba drenando a bateria do seu aparelho. Você deixa aqui desativado. Então aplica as atualizações quando o telefone é reiniciado. Não, a gente vai deixar isso aqui desativado, beleza? Outro detalhe muito importante agora é que a gente vai limitar isso aqui. Deixa eu só mostrar para vocês que agora é o pulo do gato. Para que a gente possa realmente acabar com esse tipo de drenagem na bateria. Estou fazendo aqui um passo a passo, porque você vai repetir esse procedimento no seu aparelho. E aí a gente não vai ter nenhum pulo aqui, tranquilo? Você vai baixando aqui mais um pouco. Eu gosto também de deixar isso aqui ativado, beleza? Muita gente acaba não gosta do modo escuro, mas eu deixo aqui ativado. Porque isso realmente também economiza muita bateria. Então aqui é uma dica extra que a gente vai deixar aqui para vocês, tranquilo? Forçar o modo escuro, né? Agora o segundo passo, que é o definitivo aqui, que é o pulo do gato. É o limite do processo aqui em segundo plano, tranquilo? Quando a gente clica aqui em limite do processo em segundo plano. O que é que vai acontecer aqui para a gente? A gente vai ter aqui esses 100 processos em segundo plano. Eu prefiro deixar aqui, porque aqui elimina toda e qualquer atividade de aplicativos intrusos que a gente acaba deixando ativado. E isso, quando a gente está usando alguns aplicativos de rede social ou até mesmo de jogos, ele fica rodando alguns aplicativos que você abriu e não fechou. Então isso acaba consumindo muita bateria. Então é aqui que a gente consegue acabar de vez com a drenagem da bateria. Agora eu vou dar uma dica extra que muita gente já sabe para acabar com essa drenagem de bateria. Mas muita gente também não sabe que é essa configuração aqui. Você vai vir aqui em configurações. Você vai vir aqui em conexões. Deixa eu ver aqui. Você vai vir aqui em conexões. E vai vir aqui. O interessante é que você já compartilhe essa dica aí para os seus amigos. Para que eles possam também repetir esse processo aqui para acabar de vez com a drenagem da bateria. Mas eu vou revelar para vocês aqui essa função mais configurações de conexão. E a gente vai clicar aqui em impressão e deixar isso aqui desativado. No seu aparelho vai estar assim porque todo aparelho vem com isso aqui ativado. Eu não sei para que a Samsung, a Motorola, a LG, a Xiaomi vem com isso aqui ativado. Você vai deixar essa opção aqui desativado. Porque isso aqui é um outro recurso do aparelho que todo aparelho vem que acaba drenando topado a sua bateria. O que é que vai acontecer? Eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo. Antes de mais nada, você vai colocar essas aplicações aí. O interessante é que você deixa aqui nos comentários aí o quanto de bateria o seu aparelho ganhou. Se parou aí de estar descendo rapidamente a porcentagem da bateria. Porque isso vai fazer ajudar outras pessoas de fato a resolver esse problema da drenagem da bateria. Tranquilo? Eu espero ter ajudado. Compartilhe nos seus grupos familiares de WhatsApp, Telegram, Facebook para ajudar outras pessoas. Os próximos vídeos a gente vai estar publicando aqui no nosso novo canal a respeito desse assunto. Como também aí nesse canal aqui que a gente está publicando. Então é interessante que vocês já se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo e valeu.